Muita merda eu vazei, ô louco Ô velho, que horas são? Agora são 5.59 5.59? Não! Esse aqui é o guarda da turma Vai na hora, vou vir no bolo, vai ter isso Mas tá acabando o tempo Não, 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 eu sou o Fred, certo? Eu quero ser o meu Deus! Nossa, doceana da manhã! Salve pelo bombo Caraca! Ele conseguiu! Aê! Que legal essa animação, mano Não, muito bacana Ele comentou! Muito legal! O que é bom? 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 São 5.59 5.59 O que é bom? 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 Bateria Bateria Ih, se lascou! Robôs bateria Não, 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 eu sou o Fred, certo? Oh, Deus! Agora o tempo Noooosssss! Salve pelo gongo, rapaz! Ah! Gostei do Foxy Se lascaram Ah, eu nem vou Tch. Hubitão tá na sua cara Espera aí, que legal que aconteceu com ele Nós estamos procurando o guarda noturno Eita! O guarda noturno? Haha Nós temos certeza que este é o Fred Ah, puta que c**** VOCÊ É FRED! Pra onde você tá indo? Ou você é só merda ou você? Eu ainda entendi porque você está confuso. Oi, me escuta. Peraí, que horas são? E aí a gente? Oi Mangle, que horas são? Agora são 159. 159? Esse aqui é o guarda no túnel. O guarda no túnel? O guarda no túnel? O guarda no túnel? Não, não, não. Eu sou o Fred, certo? O garçom é o meu Deus! Se livrou. E? É muito engraçado, galera. Eu não esperava que aceitou o engraçado e o melhor de tudo é porque é dublado, galera. Ou seja, tipo, não precisa de legenda, a gente não precisa traduzir. Tá muito bom, tá muito bom. Eu acelerou o Fred? Eu acelerou o Fred. Esse era o seu osbocó. Eu ainda não entendi porque você estava confuso. Ui. Espera aí, que horas são? Ui. Eita. Fala Mangle. Não, mas são 159. 159. Vai acabar. Esse aqui é o guarda no túnel. Guarda no túnel? Guarda no túnel. Guarda no túnel? Eita. Acabou, acabou a bateria Balloon Boy tá chumando Eu sou o Fred, certo, garçom? Meu Deus O Fox vai pular aí Caraca, logo na hora, galera Não, essa animação é nota mil, viu? Nota mil Eu tô achando muito engraçado, galera Muito engraçado